Modo contrato, jogadores especiais e aqui temos duas box com jogadores da Copa do Mundo. Sim, jogadores brabo. E hoje a gente vai rodar uma vez aqui, na box número 1. Aqui tem vários jogadores. E na minha opinião, a melhor cartinha de quem? Do Kimba Pepe. Simplesmente jogador de infiltração. Sim, eu já tenho essa versão. Muito, muito braba. Além dele, tem outros jogadores e Richarlison. Sim, o BR. Cara, eu tentei muito tirar essa cartinha a primeira vez que ele veio. Não consegui. Hoje temos uma vez totalmente grátis. Vem aqui e vamos recuperar esse prêmio. Aperta aí o quê? Vamos voltar. Vem comigo e vamos contratar. Vamos ver se a gente tira um jogador brabo. Só bora. Se você tem interesse em comprar ou trocar a sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPio Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entre em mais de um. E se você quiser também acompanhar o meu catálogo, também vai estar disponível na descrição. É só clicar no link para negociar diretamente comigo. E não esquece, está iniciando o futebol agora. Já que quer ter uma conta top, link na descrição e você vai falar com o PV. O cara que vende e compra contra o CJ Fuxo, eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Beleza? Então é isso. Vamos aqui em contrato. Contratos especiais. E agora sim, uma vez grátis. Mano, eu só quero o Richarlison. Mandou o Richarlison. A gente está feliz demais, filho. Está aí homem de área. Cara, Richarlison. Só ele. Então, vamos voltar. Não esquece de falar aqui nos comentários quem foi que você tirou. E é isso. Mano, Richarlison ou Som? Um dos dois. Grátis. Só bora. Vamos ver aí. Provavelmente não vai ter liga. Olha só, não vai ter liga. 5 estrelas. Começa com 5 estrelas. Opa! 5 estrelas. Camisa número... Mano, tirei... Minha conta é a chacada Kylian Mbappé, filho. Eu vou mostrar as versões do Kylian Mbappé que eu já tenho. Mano, eu tenho várias. Mas é isso. Vamos pular. Cara, ele tirou um brabo, filho. É isso. Vamos voltar aqui. Se eu não me engano, é o principal jogador da boxe. É, o principal jogador da boxe. A gente jogou primeiro lá em cima. Caramba, filho. Que sorte. Plano de jogo. Vamos colocar aqui, ó. Equipe titular. Equipe número 1. Vou colocar aqui por nacionalidade. E vamos pegar aqui a França. Vou apertar aqui em pronto. E aqui as versões do Kylian Mbappé que eu já tenho. Tenho versão destaque. Tenho versão do POTW. Tenho versão da Copa do Mundo. Cara, eu tenho as duas. As duas. Tanto a de ponta como a de MLE. Que pra mim é a melhor versão. Inclusive, eu já tenho 86 partidas com ela. Só que essa é a nova. Tipo, vai estrear aqui, ó. Calma. Vamos colocar ele no lugar. Vamos usar ela de centroavante. Tipo, titular, filho. Só bora. Mano, temos aqui a terceira divisão. Joguei uma partida e venci, cara. Vamos pra cima. Agora a terceira divisão, né? Já que a gente caiu da primeira pra terceira. Só bora. Time do meu adversário. Tá na área. Beleza. Nossa. Não temos goleiro. Temos agora. Time do meu adversário. Tá na área. Joga nessa formaçãozinha que é chata pra caramba. E o cara já tem Adriano, filho. Adriano Imperador. Adriano Imperador. Cara, só bora. Vamos tentar vencer aí. Só não deixa a bola passar debaixo da perna. Toca onde eu mando. Eu faço o comando. E a gente já vai ter um progresso daqueles. Bora lá e futebol. Só faz o que eu tô mandando, filho. Executa o comando direitinho. Pra gente não ter brigas. Beleza. Opa. Volta. Kiren Mbappé. Ó, lá. Messi. Aqui, ó. Ai. Escanteio. Escanteio curto. Vamos lá, Debroinho. Kiren Mbappé. Vamos ver se o cara tira algum jogador ali. Tirou. Um. Vamos ver se ele sai. Já que era... Escanteio pro moleque. Deu meu mestre. Portando. Ha. Tá fora, né, filho? Aqui, ó. Tem que tocar devagarzinho. Senão o EFult não responde da maneira que você quer. E mesmo assim, tocando devagar, ainda não responde. Beleza. Ó. Lá. Isso, Debroinho. Ó. Lá. E aí? Pênalti, né, filho? Pênalti. É isso. Chance de abrir 1x0. Só bora. E a chance é de quem? Do Kiren Mbappé. Chegou o dono do time. E aí? Mano, a última vez eu bati aqui. E deu certo. Vamos ver se a gente consegue... Do mesmo. O moleque pegou. Brincou. Brincou e pegou. Aqui, ó. Aqui, Bapé. Aqui, ó. Ai. Ai. Vai. Começa. Ha! Mano! Tá aí. Bora. 1x0. Não precisa de pênalti. A gente faz... Bola rolando. Essa foi a partida que... Já perdi pênalti. Já fiz gol. Mas, tipo, no sufoco. É isso. Vamos continuar que a gente quer ganhar com mais golos de diferença. Não precisa de pênalti. Beleza. Debrou um. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Aqui, ó. Tá bom. Espero que eu puxei pra dar o passo. Beleza com o toa. É isso. Bora. Ó, lá. Não tem como bloquear esse aqui, não, Fih. Não tem como bloquear, não. Ó, lá em cima. Kylian Mbappé? É isso, filho. Não tem como bloquear esse aqui, não. Kylian Mbappé. Dois gols. Vamos pra cima porque a gente quer o quê? Vencer, filho. É isso. Ha! Olha. Aqui, ó. Kylian Mbappé. Apareceu uma assistência, enfim. E aí? Totalmente errado. Acabou. Dois a zero. Dois gols de quem? Kylian Mbappé. Mano, Kylian Mbappé é o Kylian Mbappé, filho. Velocidade. É isso. Bora. Vamos pra cima. A gente quer fazer mais gols com ele. Bora. Time do meu adversário... Outro, cara. Nossa, sem volante. É isso mesmo, Rodrin? Qual é, cara? Sem volante, mano? Time do meu adversário. Tá aí. Joga com ponta. O dele é o Kylian Mbappé. É o mesmo que o meu, filho. O cara foi atrás do mesmo Kylian Mbappé. Tem um jogo ali, ó. Messi. Parece esse cara aqui, ó. Beleza. Show. Mano, tem que ser na paciência, filho. Porque... Tipo, algumas jogadas aqui que você vira num lugar, vai no outro. Kylian Mbappé. Aqui, ó. Kylian Mbappé. Beleza. Aqui, ó. Tá brincando que a gente chutou em cima do goleiro de novo, mano. Ah, agora não perdoou, não. A gente ia fazer um golaço, filho. Aqui, ó. Mbappé. Mais uma vez em cima do goleiro, filho. Vamos ver aqui, ó. Messi outra vez. Olha lá. Isso. Só quero uma falta, mano. Se a gente arrumasse uma falta aqui, ia ser... Brabo demais. Aqui, ó. Kylian Mbappé. Matou no peito e não fez nada. Casemiro. Kylian Mbappé. Mais uma... Batalha, filho, contra esse goleiro. Isso. Tá aqui? Se ele não faz o gol, ele tem que dar assistência. É isso. Lota. 1 a 0. Nossa. Bikin Bauer. Show de bola. Coloca essa bola lá em cima, ó. Isso. O garotinho. Mas o domínio. Cadê o domínio? O domínio ficou... Quando a Konami... Fabricou essa cartinha, né? Ó, lá na costa. Lá na costa. Tudo 1. Isso. Kylian Mbappé. É sua, hein? É sua. Rá, filhão. Só bora. Kylian Mbappé. 2 a 0. O cara deu um mole ali, hein, filho. Sai tocando, né, filho? Sai tocando só o básico, ó. Só o básico. Será que mais um golzinho? Será que mais um golzinho? Rá. Bota. Não. Não. Tá brincando. Ó, Kylian Mbappé. Ó, Kylian Mbappé. Ha! Gol. Lace. Mano, brilhou em cima do zagueiro, filho. Brincou. Kylian Mbappé. Simplesmente o melhor da boxe. Opa. É, o cara deitou em cima do Alaba agora também, hein. Agora quem brilhou mesmo. Bela defesa. Mas, depois teve rebote, hein. Chance do cara. Beleza, garotinho. Mbappé, nossa, hein. Nossa, nada. E aí? Beleza. Ó, tá passando. Não era aqui, filho. Era lá no debuto. Kylian Mbappé, a chance do head-trick, hein. A chance do head-trick. Head-trick. Falou em head-trick. Tá com o Kylian Mbappé, filho. Tá com o monstro. É isso, então. Ai. A gente não quer levar um gol, não, filho. O Fernandes. Fenomenalzinho aqui, ó. Cantando. E é isso. Acabou. Quanto? 4x1. Mano, quem é que vai levar a bola pra casa? Ele. Kylian Mbappé. Simplesmente três gols, filho. Brabão. Mas o tanto de vezes que ele tentou no primeiro tempo. É isso. Head-trick. Mano, simplesmente a melhor caixinha da boxe. Na minha opinião, das versões de destaque, essa é a melhor versão. Tipo, jogador de infiltração. O cara é simplesmente brabo. Tá aí, o melhor jogador dele também foi o Kylian Mbappé. Mesma versão que a minha. Bom demais. Top. Depois dessa, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários se você também tem vários Kylian Mbappé. Porque eu tenho, mano, várias. Ó, tenho essa versão básica que tem 217 partidas. E tenho essa versão com 33 partidas. Tenho essa versão com 86 partidas. Essa daqui, ó. Essa daqui tem 88. E essa daqui acho que tem menos. É, 4 partidas. Mano, juntando tudo, cara. Tem... Eu já joguei muito com Kylian Mbappé. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se vê em um próximo vídeo. Beleza? É isso. Valeu. Fui!